Olá pessoal, muito bom dia. Eu falo aqui da cidade de Sarandi, dentro de um barracão de uma antiga empresa chamada Martinusse do Brasil, que ficou por muitos e muitos anos aqui na marginal da Avenida Colombo, já aqui na cidade de Sarandi. E agora há pouco, uma pessoa veio aqui para dar uma olhada no barracão aqui, que talvez tem pessoas interessadas em alugar aqui o prédio. E a pessoa acabou levando um susto, uma olhada humana foi encontrada aqui. Inclusive há um buraco no telhado, há um buraco no telhado, que provavelmente essa pessoa caiu e aqui ela ficou. Ela acabou aí morrendo e para estar desta maneira aqui, a pessoa está aqui há muito tempo. Não vamos aí falar em anos, mas de seis meses para um ano, porque só está a olhada humana da pessoa aqui. Tem as vestes, uma bermuda azul com detalhes amarelos, mas a pessoa está aqui, a olhada humana. Então, essa pessoa, provavelmente um homem, a gente não sabe ainda se realmente ele foi assassinado ou ele caiu do telhado. Aparentemente, ele caiu do telhado. Olha aí. E aí, como não tinha mais empresa aqui, ele não pôde pedir ajuda e aqui ele agonizou e morreu. Daqui a pouquinho a matéria completa no site do André Almenara. Por gentileza, dê sua opinião, sobre o vídeo, nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Deixe o like. Comente e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Equipe CuriuTube. E aí, até o? Abertura. Tchau.